Povo de Augusto Correia, aqui quem vos fala é o professor Ed. Carlos Souza, morador aqui mesmo da cidade dos coqueiros. Estamos no mês de março e dia 28, agora próximo, a nossa querida cidade vai estar completando 59 anos de emancipação política. E eu quero aqui por meio desse vídeo trazer uma homenagem a nossa querida cidade, demonstrando o quanto ela é importante e amada por todos nós. Então trago aqui uma homenagem em forma de poesia, uma poesia intitulada Minha Querida Bela Urumajor. Poesia escrita por mim mesmo, Minha Querida Bela Urumajor. Minha Urumajor querida, quão formosa tu és, nosso fôlego te traz vida, vida tu trazes a nós, teu corpo, teu cheiro, a linda brisa que vem de ti. Teus braços nos traz vida pela manhã, a tarde, a noite, todos os dias nos dá. Com lágrimas ou brilho nos olhos, sonhos a realizar. Minha Querida, não tem quem não se encante por ti, tua história é nossa história e de quem chegar a ti. Teus cabelos nos produz o mais puro ar, que adentra nosso corpo, nos fazendo sonhar. Minha Querida Bela Urumajor. Não importa quantos anos tens ou quantos anos irás fazer, sempre serás bela e sempre terás vida a oferecer. Parabéns, nossa querida cidade de Urumajor, hoje conhecida como a Bela Augusto Correia, a cidade... Minha Querida Bela Augusto Correia. Minha Querida Bela glamourAng.